Você já pensou em criar objetos reaproveitando materiais usados? Os eco designers fazem isso e muito mais. Eles têm a preocupação, ao planejar um ambiente ou desenvolver um produto, de reduzir os impactos na natureza. Para isso, é preciso conciliar o desejo de agradar aos clientes e, ao mesmo tempo, usar de forma consciente os recursos disponíveis. Parece tarefa difícil? Os designers do programa de hoje mostram alguns caminhos. Vamos ver. Você gosta de bolsa, não gosta? Gosto. O que você acha dessa bolsa? Bonita. O que você acha que ela é feita? Alguma coisa ecológica, né, irmão? Para mim, é couro, pano, tecido, não é material diferente. Ela está super estilosa, muito bonita, parecendo bolsa, assim, super de grife, né? Na década de 1950, foi produzido no Brasil cerca de um milhão de toneladas de cimento. Em 2011, a produção da indústria cimenteira chegou a 64 milhões, 60 vezes mais. No mesmo ritmo em que a construção civil cresce, aumentam as possibilidades de uso de materiais que essas imensas obras descartam. Dá só uma olhadinha aqui. Você consegue imaginar do que esta bolsa foi feita? Pode ser papelão, materiais podem ser usados. Ela foi feita com papel, olha pra você ver qual. Já é limpo, com certeza. Cimento, portilande. Foi feita com saco de cimento. Atrás tem até as instruções. Muito bacana, interessante, gostei. Não, não dá pra imaginar mesmo. Tem noção do valor de uma bolsa dessa? Também não. Não. Ela custa mais ou menos 500 reais. Mas muito bonita. Eu pagaria. A lateral dela é feita com lona de caminhão. E aqui em cima, câmara de ar de pneu. Oh! Que legal! Tá vendendo? Adorei. Ó a minha cara! O que você achou da bolsa? Bonita. Eu quero saber como é que ela foi feita. Isso nós vamos mostrar já. Primeiro vamos conhecer quem fez. O Rogério Lima. Posso me falar que eu sou um artesão de saberes e fazeres. Mais que isso, o Rogério é um designer autodidata. Sem nenhum curso específico, mas com muito talento. Vem acumulando experiências. E já transformou a marca de bolsas que criou em uma das principais do país. Mas ele queria mais. A intenção não era realmente vender bolsa. Era mostrar um conceito e tirar o preconceito do reciclado. Eu queria tirar um produto do lixo e levar a fazer um produto de luxo. Porque a gente já tinha um acabamento bacana nas bolsas. O nosso mercado é mercado voltado para a classe A e B. E aí eu falei, ah, eu vou fazer com o mesmo propósito que eu faça as minhas bolsas com o mesmo acabamento. E aí a gente fez a coleção, ficou super linda. Foi uma coleção super chata de fazer, porque eu saí na rua literalmente catando saco de cimento para poder fazer. Agora os sacos não são mais catados. Rogério tem autorização para usar o nome de uma indústria cimenteira. Ele recebe os sacos defeituosos, que seriam descartados. Tem várias, cada hora a gente recebe de um jeito. A gente nunca sabe o que vai receber. E assim também é com o cliente. O cliente às vezes não sabe qual a cor do saco. Ele comendo a bolsa, mas não sabe exatamente o que vai ser. Na escolha do saco de cimento veio uma descoberta que surpreendeu o designer. A qualidade da matéria-prima. A grande dificuldade hoje de você fazer reciclagem nesse papel realmente é a sujeira dele. Você precisa tirar todos os resíduos do cimento para estar industrializando isso de outra forma. Então não se tem ninguém catando papel de saco de cimento, porque o processo de reciclagem fica muito mais caro. Por causa da sujeira. Por causa da sujeira. É o papel no óbvio. O papel de primeira qualidade. O papel onde as fibras da celulose ainda não estão quebradas. Então é um papel, vamos dizer, papel virgem. Você vê que eu não separo. O saco de cimento, ele vem com duas camadas. E ela cortou todas as duas camadas. Está vendo? Ah, está. O papel é duas. É. Então um papel é colado no outro e depois ele é dublado. O saco, ele é bem fácil de rasgar, né? O papel, ele já é bem resistente, está vendo? Mas ele ainda é bem fácil de rasgar. Se você acha algum ponto que ele já tenha... Aí ele rasga. Então ele tem uma certa resistência, ó. Mas se você tem algum ponto, ele rasga muito facilidade. Então você precisa de fazer um processo de dublagem com uma manta de cola. Essa é uma cola especial. Essa é uma cola que virou tipo um algodão doce, como se fosse um algodão doce. Isso é dublado a um tecido. Então esse papel, ele é dublado. Aqui é um americano cru. Esse americano cru, ele também já tem um resíduo de cola. Aí depois que ele vai prensado a quente, aqui já é o papel dublado. Ele tem uma resistência bem boa. Ele só vai rasgar se você tiver algum pique. É a mesma coisa. É a mesma assim, ó. É, ele fica muito mais ludo. É, ele rasga, mas uniforme. As primeiras bolsas fizeram tanto sucesso que hoje são parte de uma coleção permanente. E Rogério ampliou o uso de materiais alternativos. Aqui a gente tem uma bolsa de papel com cor. Exatamente. Aqui foi as primeiríssimas, né? Foi avançando. Eu comecei a misturar a lona de caminhão. Aí também pra dar uma conotação mais bacana. A gente coloriu a lona. Então tem diversas cores. Qualquer cor que a cliente queira hoje de lona é possível ser feita. E onde você consegue a cama? O posto de gasolina também. É? A gente corre atrás. Às vezes isso a gente acha com mais facilidade. Porque tem sempre descarte. Então eles até doam isso. É um peso que você tá tirando deles. E a gente quis com o produto. E aí você vê que eu brinquei com outros materiais. Eu brinquei com a garrafa pet. Pois é. Vamos mostrar aqui, ó. Você fez o que você já fez com a garrafa pet, né? Isso. Isso aqui é um trabalho de uma onda que tem em Vila Nova, que chama Missão Pass. Ela já tem um trabalho de reciclagem de garrafa pet super bacana, que eu tive a oportunidade de conhecer. Mas eles não sabiam como agregar valor. Aqui também é com garrafa pet? Isso aqui é um lançamento agora que eu desenvolvi pra Vidbula. A coleção nova da Vidbula vai estar sendo lançada nas dólares. Isso é tipo um carpete de garrafa pet. É um tecido de revestimento de pet que é muito usado pra som, pra acústica. E como o desafio foi lançar um produto ainda totalmente diferente no mercado, eu acabei brincando com esse produto. Ele deu uma conotação super, super diferente. Com linda. Isso aqui é então é garrafa pet com couro. É, exatamente. Garrafa pet com couro. É um tecido de pet com couro. O caminho é esse, né? O caminho é esse. O tempo todo que eu venho tentando mostrar. Com esses produtos inusitados e baratos, porque um metro desse tecido é muito barato, não custa, não chega a seis reais um metro. É que a gente pode sim ter produtos bem elaborados, sofisticados, em vários segmentos de mercado, usando a criatividade. Esse carpete, por exemplo, eu coloquei na moça, mas você poderia usar em cadeiras. Isso depende do acabamento que se é entregado no que se faz. Então a gente não precisa de achar que tem que fazer tudo de bom com o melhor que existe. Não. Não. A gente tem que fazer o melhor que a gente pode fazer com materiais os mais diversos possíveis. Eu acredito nesses anos de observação que eu tenho da tendência eco-design, que o que está por trás realmente é um fator econômico. É interessante para a gente reciclar, é interessante que as produtos sejam recicláveis. Isso dá economia em dinheiro. Pallets são estrados de madeira usados no transporte e armazenamento de mercadorias na indústria e no comércio. Estas estruturas podem suportar mais de cinco toneladas. Depois de usadas, são descartadas ou podem ser reaproveitadas. Como? Você vai saber agora. Alex, o que você pensou para o nosso pallet? Pois é, eu pensei em uma coisa bem simples que qualquer um pode fazer em casa mesmo. A ideia é pegar o pallet bruto. Aí o pallet vai virar uma mesa de centro. Vai virar uma mesa de centro. E aí você pode usar só o pallet mesmo, ou se você quiser implementar, você pode colocar um tampo de vidro ou um tampo de espelho. E aí está pronta a mesa de centro. O Alex, que é designer de interiores, nos mostra diversas formas de reutilização dos pallets. É uma coisa que é descartada, né? Com ele você pode fazer mil coisas. Pode fazer mesa, você pode fazer estrado de cama, sofá, mesa de tudo. Existem possibilidades. Painel para TV. Mas você acha que as pessoas ainda não têm muito... Não, ainda existe um pouco de resistência. As pessoas ainda pensam assim, ah, eu vou redecorar a minha casa, vou comprar tudo novo. Infelizmente, ainda é assim. Uma mesa de centro como essa, assim, mais rústica, ela pode ser usada em qualquer ambiente? Em qualquer ambiente. Enquanto a nossa mesinha de pallet é executada, nós viemos conhecer muitas outras mesas de madeira que foram planejadas pelo Fernando. O Fernando é um designer que, além de só utilizar madeira reforestada e MDF, não é isso, Fernando? É, principalmente. Ele também tem a preocupação agora com o acabamento das peças. É. Que preocupação é essa, Fernando? A gente está procurando utilizar o máximo que a gente pode de vernizes e tingimentos para madeira maciça, no caso, à base de água. Porque eles são menos poluentes, né? Logicamente, eles são mais benéficos para o meio ambiente. Agora, no caso destas outras peças daqui, essa mesa daqui, por exemplo. Essa mesa, ela é feita toda de MDF com uma lâmina natural de nosso canaleto, que é uma lâmina importada. Também muito utilizada no segmento de autodecoração, mas ela tem o verniz à base de água, que dá o mesmo efeito, dá uma cor muito bonita. Ficou um acabamento bonito. Exato. E foi menos agressivo para o meio ambiente. Com certeza. Todas essas exigências atendem ao mercado de países como os da Europa. No Brasil, a preocupação ainda é um pouco pequena em relação a isso. Mas no mercado internacional, por exemplo, tem países que não recebem mais madeira que não for certificada. Móveis que tenham peças cromadas não são aceitos, por exemplo, na Europa. Por quê? Porque a cromagem é um processo tóxico. E no caso, por exemplo, ela seria uma alternativa ao aço inox ou ao alumínio polido. E que são móveis, por exemplo, de aço inox, são móveis muito mais nobres. No meu caso, por exemplo, eu já penso no mercado internacional. A gente nunca sabe até onde o produto que a gente está fazendo vai ser conhecido ou que vai ser desejado. Você tem que pensar num bom padrão. Exatamente. Que pode ser aceito em qualquer lugar. Exatamente. Fernando e Rogério estão de olho em um mercado que deve crescer nos próximos anos. O de consumidores que querem produtos ecologicamente corretos. Será que eles podem ser chamados de ecodesigners? O ecodesign, ou mais usado ainda, a sustentabilidade dos materiais, dos produtos, ela é essencial. Mas ela é um fenômeno de moda muito forte hoje. Se ele é bodismo, ele vai sair de moda. E aí que está o problema. A necessidade não sai mais de moda, não tem jeito. Eu vejo que ele deveria ser chamado simplesmente de design. Eu acho que não precisa do rótulo ecodesign. Acho que todo produto, como o professor já disse, ele tem que ser ergonomicamente funcional. Ele tem que ter uma boa escolha de materiais e também levar em consideração os conceitos de sustentabilidade econômico, social e ambientalmente equilibrado. No próximo bloco, você vai acompanhar o processo de produção da nossa mesinha de pallet. E tem mais. O que serve de proteção nos carros, garante a segurança financeira dessas mulheres. O que serve de proteção nos carros.